A agência de modelos da Osmodel, dirigida por Robert Gunes, vem descobrindo grandes talentos em Parauapebas. Nesse ano já fomos encaminhados três modelos que estão lá em Goiânia, que já estão trabalhando. E agora, essa semana vai mais um. Dia 10 está indo outro modelo. E a gente está preparando mais dois até o final do ano para estar em Goiânia. Aqui a gente é filiada a ACM Models, que é uma agência internacional. Tassiane e Carlos são os próximos modelos da agência, que em breve embarcarão para Goiânia. Sempre na rua, o povo me falava que eu tinha muito esse perfil de modelo e tal. Mas eu sempre gostei. Tudo que envolve, tipo, desfile, roupas, tudo é uma coisa que eu gosto, entendeu? Aí já fica nessa expectativa. Fiquei um evento na minha cidade onde eu morava. Fiquei interessado, participei do primeiro evento. Aí o Robert me chamou, eu fiz o curso em Araguaíno, participei do segundo evento. Aí estamos na luta até hoje aqui em Parauapebas e está sendo encaminhado para uma agência aí fora, em Goiânia, que é uma agência internacional e quem sabe, se Deus quiser, ir futuramente para fora do Brasil. No final desse mês, acontecerá o Miss e Mister Parauapebas. Um evento glamuroso que mostra a beleza masculina e feminina de nossa cidade. De acordo com o Robert, as inscrições estão abertas, tanto para moças e rapazes, como também para crianças, pois além dos dois concursos, um terceiro será realizado para o público infantil, o Miss Cinderela 2018. As inscrições são gratuitas. Quem estiver interessado a partir de 5 anos, o Cinderela, de 5 aos 14 anos, procurar a agência aqui na Rua M, 277, no bairro União. E o adulto, a categoria adulta para o Miss é a partir de 17 anos até os 25 anos. Então fica aí aberto, quem quiser participar pode vir. O Emila já fez a inscrição para o concurso, agora vive a expectativa para fazer bonito no grande dia do evento. Eu estou ansiosa por esse dia, igual todos nós da agência, e a gente está muito ansiosa esperando por esse dia. Já a Erika é Miss Parauapebas Plus Size e também já se prepara para representar a cidade no Miss Pará, que acontecerá em 2019. Estou muito feliz de estar representando o Parauapebas, é um sonho de criança ter um título, né, estar representando uma cidade. E estou na expectativa para o próximo ano, né. Se você tem o sonho de brilhar nas passarelas, assim como o Carlos, a Tassiane, o Emila e a Erika, então se inscreva no concurso. Então é só vir aqui na agência ou ligar pelo 81316895. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho